Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde Oh meu Deus, agora sim, boa tarde Boa tarde, moças, estão perdidos aí, moças? Ai, agora sim, agora eu dei valor Dá pra dar uma volta, pô Oxi Ninguém tá querendo taxista aqui novo Eu tenho uma moto igual a essa e um carro, não foi errado Olha isso, mano Ninguém se perguntou nada, mexe massa daqui Ô, 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 como é que o meu co-taxi está? Meu Deus, ele é Garro Vai, mexe massa aqui, Maricona de calcinha Mexe, Maricona Que táxi doido é esse, velho? Por que perder uma Maricona de calcinha dessa? Vai que puder Pô, mano, roubado o caminhão ali, velho Pô, mano Pode deixar isso aí assim? Ah, o cara tá correndo, velho Só que eu tenho que esperar um rapaz aqui, mano Nossa, arrebentava, que moleque Aí é foda Ah, é foda Guincha essa moto aí Ah, isso aqui é minha moto, pô Ah, tá, vocês estavam querendo consertar ela Aí é foda, mano Se fosse você chamar a polícia É, mano Sorte que eu tenho uma reserva ali Dá pra trabalhar ainda Pode querer, pode querer Tá tendo muito trabalho aí, mecânico? Pô, tá dando sim, velho Tipo, só agora na parte da... Agora, tipo, uma hora da tarde aí Me pô Tá um pouquinho devagar Mas, pô, chega duas horas, três horas Vou ver bomba Pode crer, pode crer Tem que fazer uns bico aí, né? É nóis, valeu Vambora, guys É o seguinte, velho Vídeo de hoje aí Mais levezinho, por quê? São realmente a hora que ele falou ali Uma e meia da tarde E esse vídeo tem que sair às dezenove Então... É, eu não gravei no final de semana Porque eu tava focado lá no... No GTA V Porque é a série principal do canal Vocês sabem disso Agora nós vamos lá pegar Isso aí eu não sei... No caminhones Eita, acabou a gasolina Ih, já tem um cara pedindo ali, velho Não, pra mim agora não dá não Porque eu não cheguei nem lá no trampo aí Oxe, que que é isso aqui? Nossa, mudou, velho Olha só que massa, cara Olha, mudaram aqui, velho Nossa, tá diferente, hein? Postinho de gasolina Pá Que massa, velho Gostei É bom quando muda, né, velho? Prazer, bonito Tá bom, meu irmão Tudo bom, bonito? Tranquilo Tá Tá, tá abastecendo a moto, bonito? Não, não Tô jogando água nela Limpando Ah, entendi Tá muito suja, né? Tá, tá suja Ah, entendi É tá certo, tem que cuidar mesmo do veículo É nóis, velho Deixa eu apagar o cara ali A pergunta idiota da porra, mano É, agora que eu vi, né, velho? Tá estranho aqui, não tá essa parte? Essa parte tinha um aqui dentro Aqui, não tem? Tem, não tinha? Calma aí que ainda eu não vou aceitar, não Mas depois, na hora que eu estiver trampando Eu quero que venha esse monte de gente querendo aí também Vou cobrar a cara, hein? Ó, já fica esperto que eu vou cobrar a cara Já fica, ó Já vou cortar direto pro primeiro, hein? Ó, se liga Chegamos aqui no local É aqui, ó Ixi, o cara quebrou o carro aqui, velho Não sei o que aconteceu aqui com o carro do cara Opa Cadê o dono do carro? Alô, quem chamou? Ué, quem chamou? Ué, mecânico Opa Dá uma geral aí pra mim, por favor Dá uma geral no carro aí, irmão? Deixa eu pegar mais Deixa eu pegar aqui Quer uma completa, irmão? Completinha, completinha? Completo, pô Você pode abrir pra mim o capu do carro aqui? Dá pra me dar uma olhadinha no motor? Beleza Tranquilo, tranquilo Deixa eu consertar o motor logo Pô, nem falei o valor ainda Que ele tá ferrado, velho Rapaz, por que o senhor fez com esse carro aqui, rapaz? Ficou uns retardados aí que quebraram o meu carro Que isso, mas a gente tinha que pagar, velho É, pô, mas eles não ficaram baratos não Olha eles aí, ó Esses arrombados aí, ó Aí que é, mano Que que eu vei, meu? Vocês são daquele grupo só pra contrariar, mano? Aquele cantor de pagode? Sim, mano Como você sabe? Caralho, é aquela roupa Roupa igualzinha É É o banana Rapaz, a batida foi feia aqui É ruim de rodas, chefe Tudo aí Que isso Deixa eu ver aqui essa parte daqui agora Ué, mete aí Ué, tá cheio de dinheiro aí Pede como é que é, vamos começar de novo aí Mano, que é pra pagar tudo aqui, tá Pagar de doido Se tu pagar de doido, tu vai ver, cara Só pudeu, cara Não é Certo essa porra não, mecânico Aí, aí Deu tudo certinho, irmão Tudo certinho Ele já te pagou já? Não, não, ainda não Então tu vai pagar pra ele, mano Vou dar o pedido de Cruz Creta Ô, aí Ah, não, olha já, mano Ah, cê tá tirando Aí quebrou de novo, mano Aí eu vou ter que cobrar ainda em cima disso aí Se você quiser consertar Vai, conserta aí que eu pago, vai Não, sai do carro aí, sim Vou consertar Ah, cê não tem Cê não consegue consertar coisa dentro do carro, não? Não, isso aí não tem que me pagar Ô, o banheiro O que que eu vejo que a porta é quebrada? Minha conta é de 2017 O valor ficou 5.800 reais Ah, tá O cara cobrou 1.100, rapaz O problema é do cara, irmão Eu comprei minhas peças em outro lugar O cara tá falando que é 5.000 Vai pagar esse comil Se ele falar que é 10.000 Tem que pagar 10.000, rapaz Eu cheguei aqui e perguntei pro senhor Pode completo? Sim, o senhor não falou o valor Eu só tô falando aqui Ô, Mac, Mac Pode comprar o mundo que quiser Que esse aí tem dinheiro E se ele não pagar, Mac Pode falar com a gente Que a gente dá aquela tratinha de leve Sabe como é que é? Só passou 5 só, hein Eu vou dar esse desconto aí, irmão Essa porta no final ficou aí E você cobrou quantos? Eu falei 5.800 Eu tô de boa Ai Caralho, Chico, você é todo esse maluco Tá de gracia com a minha cara Não, tá de boa Tá de boa Já foi pago já Já foi pago Tá certo Tá certo Falta 800 É, mas já tá de boa já Vê cá, vê que ela vem aqui, velho Não demorou Pra pagar pro cara É que você também quebrou, né? Então, a culpa é sua Valeu, irmão Valeu pela gojeta Dá um Ó, cara Se quiser eu podia pagar Ó, cala a boca, porra Até ninguém põe o chico, não, caralho Tá, vamos morrer Tá, vamos morrer Tá, vamos morrer Você vai falar sobre 5? Eita Ah, briga, briga, briga Já aceitei outro Já aceitei outro Capaz, o cara ali, mano Ele não tem muito valor antes, mano Se ferrou Teve que pagar, tio Cara, esse aí tá longe, hein Deixa eu ver Vambora pro próximo, velho Vamos ganhar uma grana, hein Aqui, só nessa aqui Já foi 8 pau 8 pau já foi embora 8 mil a gente ganhou Só aqui nessa brincadeira, mano Pô, lá na minha Lá, nos caras do motoclube Eu ganho um pouco de dinheiro, mano Aqui eu tô ganhando mais de mecânico Se bobear ainda A gente reboca Chegar lá, velho Chegar lá Não tem ninguém A gente reboca o carro Vou cortar a caminha Aqui por dentro Aqui, que eu sei que também dá Aí chegamos aqui no local Fala aí, irmão Chamaram aí Só pode descer do carro aí, irmão Só pra gente dar uma melhor Olhar melhor aí Pode abrir o capu pra mim Falei, por favor O que eu tô vendo aqui Teve um probleminha Na roda traseira Aqui, das duas, né Acho que foi a bomba De combustível Que estourou Então, mas teve problema Nas duas rodas de trás Se eu dei uma conferida lá Olha lá, tá murcha Sim, senhor Você vai querer completo? Sim, senhor Quanto que fica aí? Ah, deixa eu dar uma olhadinha Aqui pro senhor Motor e duas rodas, né Vai ficar pro senhor 3 e 500 Que isso? Sacada? Ué, mamãe É motor de BMW, irmão Não é barata essas peças não, velho Mas as peças não é barata não, velho Eu vou ter que ir no banco pegar Mas faz o seguinte, velho Não tem banco aqui perto não? Caixinha? É, ele fica perto do hospital Lá pra cima ali Então, a gente vai atrás lá E você passa o dinheiro De boa Deixa eu ver aqui Mais dinheirinho pra nós A BMW, irmão Calma aí Deixa eu consertar aquelas rodas aqui pro senhor Esse aí nunca Pode fechar aqui o capô? Pode fechar, pode fechar Esse aí nunca mais Vai chamar um mecânico na vida, velho Vai pensar duas vezes Aí, irmão Vamos lá no hospital Demorou Vou atrás do senhor aí Vou atrás do senhor Vamos lá pegar nosso dinheiro, filho 3 e 500 Aí, irmão Valeu, hein Bom trabalho aí Valeu, valeu Eu também Próxima vez Vamos ver se você vai quebrar esse carro de novo Se o do mecânico cobrasse isso aqui Esse cara nunca Nunca ia quebrar o carro, mano Aí, também a gente ia ficar sem dinheiro Então, meio que, né Quero nem saber A minha parte eu tô fazendo Tô cobrando é um valor Aceitável, velho Vamos pegar mais um Mais uns dinheirinho Quero mais um Quero que eu não completar 15 mil, velho Eita, nóis Porra deu, porra deu, porra deu Eita Eita Que isso aí, rapaziada Sem briga, sem briga Eita O cara puxou a faca Cuidado, puxou a faca Puxou a faca Puxou a faca Pega teu rumo, amigão Pega teu rumo, amigão Pega teu rumo Pega teu rumo Pega teu rumo, amigão Pega teu rumo, amigão Eu tô na rua Vocês tão errados Aí tá na amizade aqui, pô Tá na amizade Dando facada no outro, mano Que amizade boa, hein Aí vai, bate no Eita Bate no cara aí Vai, mano Eita Cuidado, rapaziada Cuidado Sem bater, sem bater Bate nele, bate nele Bate nele, bate nele Olha o porradeiro Comendo solto ali, véi Caralho Eita Nois, mano Tá comendo porradeiro ali, guys Mas Eu tenho que trampar, mano Deixa os caras Se trancar ali, filho Uma hora, outro Que ele vai dar ruim Ih, deu ruim aqui É pra rebocar, senhor? Não, é pra roubar Ah, sim, entendi Quem é que vai dar uma caroninha pra gente Por favor Ei, meninas Vocês estão aqui ainda, meninas? É Uhum Ô, mecânico, mecânico Arruma aí, mecânico Arruma aí, mecânico Arruma, abre o capô aí, irmão Só pra dar uma olhadinha aí Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver o que mais tem aqui É problema Nossa, esses caras estão ferrados, mano Só uma carona aí, pô Abre o capô aí, irmão Aê Quer ver se é completo? Completo, completo? Completo, completo É, completo, completo Faz um preço bom aí, mano Não, preço é acessível Preço é acessível Pra ficar de boa Sim Vou consertar aqui pros senhores aqui Vocês vão levar essas meninas aí pra lá Paraí, ali agora? Não, não Sou casado Ah, sim Ué, mas Só podia casar com uma da carona? Ué Ué É, pô Olha Aproveita aí, mano O carrão desse aí, mano Só se vai vir no porta-malas Não tem espaço não Aqui é errado Hum, então Tem muito trampo de dentro dele Ah, se quiser entrar no porta-malas Pode entrar? Deixa eu terminar aqui Não tem lugar não, filha Que isso? Como assim entrar no porta-malas, cara? Como tu falou com a senhorita? Não, a gente tá só rodado pra frente Como é que é? Não, a gente quer botar a menina no porta-malas Você é doido Não, a gente quer botar a menina no porta-malas Se não tem lugar Se não tem lugar Se não tem lugar Você é bom Então, a parada é a seguinte Falei que não vai dar um bonde, tá ligado? Ou O seu companheiro aí Você vai E Expulsa ele Do carro pra dar uma olhada novinha, tá ligado? Mas não chama a menina pra entrar na mala Que é sacanagem, entendeu? Exatamente Isso aí dá até pelo nome da polícia Então, rapaz Ô, irmão Fala tu, fala tu isso É, falta de respeito com a senhorita Deu o problema no motor As duas rodas traseiras, porta-malas, parte da frente Redondar pro senhor três mil Quanto? Três mil Três mil que não vou Meu amigo, três mil? Minha conta bancária é dois mil e dezessete Três mil Manda um papazinho Três mil é redondinho pro senhor Porque hoje tem desconto, né? Três mil tá muito caro, chefão Caralho, nos dois mil já tava bom, né? Valeu pela gogette, irmão Tá, uma parada você tem que entender que tem motor problemático aí, né, velho? Tem algumas coisas aí que... Verdade, verdade Vocês filmam umas peças que não tem no mercado e a gente tem que improvisar, mas... Teve um cara ali agora que quebrou uma BMW e eu cobrei doze mil, o cara ficou um pouco curto, mas... Já vai quebrar o carro de novo aí, amigão, porra Tá não, não tá não Tá furado aqui Tá não Isso aqui tá furado aqui, ó Não tá não Opa, opa Que porra, velho Precisa de mecânico aí? Preciso, não posso sair Preciso, não posso sair Demorou, demorou Pronto Achamos um cara aleatoriamente aqui Eita, nós Caraca Calma aí, vice Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Toma aí O para-choque Deixa eu ver aqui, é só o para-choque mesmo? É, consiga Pode crer, deixa eu ver aqui Vem aí, consiga Ah... O senhor, vou fazer um baratinho pro senhor, pô Só o para-choque E o airbag também Ah, o airbag, então fica meusão pro senhor Ô, caraca é o que, doido Ô é, mano Ô, milzão Milzão é redondo Não, pode formar o carro inteiro Não, aí depende, mano Se for mecânico pé rapado aí Que daqui a pouco se dá uma volta ali E seu carro quebra de novo, mano É peça de ouro? Não, é peça diferenciada, né, mano A gente compra da importação lá da China Calma aí, que eu vou chacar o dinheiro Demorou, eu vou consertar aqui Ó, novecentos, novecentos Desfechado Demorou, novecentos, novecentos Descontar pro senhor É, tiozão O bagulho vai mudar agora, mano Se eu pegar a mecânica aqui Eu vou ficar rico, velho Pronto Consertei o carro do cara Já vou pegar ali meus novecentos contos De boa, de boa E se ficar reclamando muito Eu vou guinchar o carro dele Vou guinchar o carro dele Ó, ele tá aqui já, pô Ah, ia levar lá pro senhor Lá, eu sei que você ia ficar pra lá Vindo paca de tudinho Sim, sim, tá arrumado Vou sair do carro aqui É, meu banco é 2017, irmão 2017, irmão Aê, boa, 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 boa Falou, valeu Valeu, valeu Aê, cara Novecentos, quanto easy, mano Não, pra mim já tá bom, já, vai É isso aí, guys O videozinho ficou pequeno dessa aqui Mas a próxima a gente já deixa um pouquinho maior Gosta desse vídeo aqui? Deixa aquele like, compartilha Eita, nóis Valeu, falou E fui, velho Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E me sabe o seu conhecê-o Ó, 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 ó 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 Legenda por Sônia Ruberti